Música 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 Você pode participar também do nosso chat na transmissão do YouTube Se quiser mandar mensagem diretamente pra gente, aqui tem o file com o antigo no site da CBN E-mail carolina.com E-mail.com E-mail.com E se você quiser no canal, você quiser saludar, entre no site também pelo nosso site Pode baixar o seu botão e compartilhar os atendimentos Agora se você for assim, 8 minutos, chegamos à Brasília A ex-Stasarine tem informações sobre a defesa de Maury City A gente se entrevistou pela primeira vez depois que o cliente começou a colaborar com as investigações E que eu disse, Luiz e Stasarine, boa tarde Oi Carol, muito boa tarde a você, Luiz e a todo mundo que nos acompanha Pois é, o advogado de Maury City, César Bittencourt, se entrevistou pela primeira vez Após o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro começar a colaborar com os investigadores Em um áudio enviado hoje à imprensa, César Bittencourt admitiu que sí O ex-ajudante de assumir o ex-ajudante da Polícia Federal E não colocou o Bolsonaro em nada Não colocou o Bolsonaro em nada Não deu Nenhuma apuração do nosso estado, é o que eu suspeito, tem o lado. A deputada do mundo vai ajudar em cima da parte do hospital. Não tem nada disso, não tem nem. A apuração do nosso estado, é o que eu disse no céu. Esse áudio foi enviado a jornalistas e o que eu apresento a opinião como resposta a uma reportagem cita pela emissora de televisão e depois foram campeadas jornalistas como o caso da CBN como na declaração oficial do César Pituco após a CBN impedir a entrevista do advogado de Maldo Sint lembrando que César Pituco já mudou de visor de direções ao menos duas vezes ao voltar atrás também a informação de que Maldo Sint iria confessar o esquema da venda e compra de joias na Polícia Federal, Carol. Oi, Isa, e como que o horror Cid pagava as contas do Bolsonaro em dinheiro ou cartão? Olha, nessa gravação o advogado diz que Cid já admitiu a Polícia Federal que pagava essas contas do ex-presidente com dinheiro que prometeu a remuneração de Bolsonaro como capitão da reserva do exército e do que ele recebia como o presidente da república. o advogado César Pituco afirmou que esse dinheiro era movimentado por mal de sítio. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do Estado, do ex-presidente ele disse claramente que ele deu para ele o cara da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse é o dinheiro, esse é o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do ex-presidente. O pessoal particular, qualquer coisa em todo, o dinheiro que ele pegava para pagar as contas do ex-presidente. Então, o ex-presidente, era o encantamento que parece que era o contrato do ex-presidente. Ele falou que a gente não pegava em dinheiro. Era esse dinheiro que aconteceria também que ele ia pagando, porque ele não gosta daquilo que ele não tem. Nesta sexta-feira, os advogados de Bolsonaro, Júlio Sérgio Bolsonaro, entraram em uma aposentação. O ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente. O ex-presidente, 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 o ex-presidente Eles agora tentam confirmar a versão do militar com a apreensão de novas provas e também novas etapas de inteligência e atentivação de mais pessoas para prestar deprimido nesse quênito. Obrigada. O Bolsonaro deu de presente para ele, sem nada mais assistido, mas é a divulgada que muda tanto do Bolsonaro, a gente vai ouvir ele falar, e é só se questionar, né, que é a gente, né, porque ele fala de trata-se da conexão, e nada mais nem mesmo, outro dia, eu tô fazendo, é, o Cid vai confessar tudo, e fez a manda do Bolsonaro, ele recebe o manda da pergunta de atenção, é difícil de fazer, né, obrigado, senhoras e senhores, foi. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Ok, então, Giovana, muito obrigado, tudo certo, igualmente, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai fazer uma situação complicada, né? A primeira vez que o nome do José Lina Filtrana Bermuda, a gente já falou sobre várias vezes no ponto final, no noticiário, que hoje se mantém no carro. A gente vai fazer uma situação complicada, né? A gente vai fazer uma situação complicada.